Foram duas reuniões realizadas no Auditório do Largo da Liberdade, em Pato Branco. A primeira com empresários do setor de bares e restaurantes, na sequência com profissionais que trabalham no setor de eventos. A Vigilância Sanitária repassou orientações e informou quais são as medidas exigidas na portaria vigente para o funcionamento dos estabelecimentos e a realização de eventos. Foi publicado no dia 29 de janeiro um decreto mantendo a condição de emergência, a situação de emergência, desculpa, no município de Pato Branco. Em estando em situação de emergência, a gente tem que ter medidas para conter e para prevenir essa situação de emergência e conter a nossa pandemia. Dentre elas é o funcionamento de algumas atividades. Então a gente reviu velórios, uma portaria que reviu a situação de velórios. A gente aqui acabou de fazer uma reunião com o pessoal dos bares e restaurantes sobre a responsabilidade deles, sobre a capacidade deles, sobre a normativa, como é que vai funcionar os bares e restaurantes a partir de agora. Nós teremos uma reunião na sequência agora com o pessoal dos eventos, o que será autorizado, como será autorizado, que medidas eles têm que ter para que o evento possa acontecer. As filas de clientes em frente aos estabelecimentos foram alvo de discussão. A gente deu várias sugestões para que eles regularizem essa situação. A fila, se ele tem uma capacidade lá, que informe esse público, distribuiu uma ceia, terminou a ceia, dispersa o público. Não tem por que ficar fila se ele está com a casa dele cheia. Ele não vai conseguir atender. Os empresários também foram informados que o descumprimento vai gerar multa e o fechamento do estabelecimento. Descumpriu penalidade de interdição de dez dias do estabelecimento. Isso já não vai mais nem ter o que discutir. Não vamos nem chegar lá e ter um estresse, a gente só vai avisar no outro dia. A gente vai fechar o bar, vai fechar o local e vai ficar dez dias fechado. Isso vale para o bar, isso vale para a igreja, isso vale para qualquer local que é desrespeitar medidas de segurança para enfrentamento dessa pandemia. A Polícia Militar seguirá prestando apoio ao trabalho de fiscalização realizado pela Vigilância Sanitária. A Polícia Militar normalmente é motivada pela Vigilância Sanitária através de denúncias recebidas ou através de ação própria da Polícia ao identificar aglomerações ou descumprimento de algumas medidas. Nós iniciamos a fiscalização, onde o cidadão pode, então, que esteja descumprindo essas medidas, pode ser responsabilizado. Por medidas administrativas, conforme ficou bem claro nessa portaria, as penalidades estão descritas, ou até mesmo medidas penais, em encaminhamento pelo Código Penal. Tiago Cichó, que é presidente do Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes no Sudoeste, ressaltou a importância de reuniões como essa. Eu acho muito importante, porque nós estamos lidando com a pandemia, a saúde é muito mais importante do que qualquer outra coisa, mas que as empresas também precisam girar. Então, essas demandas de exigências que já vêm há algum tempo, já impostas, agora eles vão enfatizar mais, e com algumas cobranças e vão fiscalizar ainda mais forte. Então, acho que vai ser muito saudável para duas classes.